Para tirar foto, vamos presar Tira foto desse cara, mas não é que tem nada Esse meu adversário, mandou meu amor Um duque de flor e uma carta também Desejando com saudade, para mim felicidade Saúde e parabéns São flores e flores que eu mando São flores bonitas, por mim escolhido Com muito gosto, Brasil Sei que você vai sentir Mas perdão vou repetir Ou eu não posso parecer Chegou meu aniversário Meu peito sentia, tava em alegria Porque chegou com meu amor O amor que faltava a fim Eu então lhe respondi Era você e a flor Oh meu amor que faltava a fim Oh meu amor que faltava a fim O amor que faltava a fim Oh meu amor que faltava a fim Tchau, tchau.